Jogo assim, jogo difícil é um jogo de detalhe, quem menos errar sai com a vitória e o clássico aqui é quente, não tem outra coisa a dizer né Você acha que o fato do Itinga ter começado fazendo o primeiro gol rapidinho, fez o primeiro gol rapidinho, tu acha que mexeu com vocês e permitiu que o placar ficasse assim? O primeiro gol sem tirar o mérito do Anderson Mainha, mas ele levou ali um sorte né cara, porque ele foi tentar um cruzamento na área e a bola acabou que entrou no gol, acho que ali foi onde desestruturou a nossa equipe E agora é pensar na próxima fase, o que a União vai fazer nesses próximos jogos? Cara, é vir focado e não tem nada perdido e nós vamos, é time contra time, vamos pra cima de todo mundo e pra nós levar a final lá pra dentro de casa